Música Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê paz. Estamos aqui, mais uma semana, no nosso programa Em Casa com a Santa Família. Aqui, no lugar da Santa Família de Nazaré, estamos na Escola de Nazaré. Estamos na Escola do Evangelho, chegando até a tua casa, a tua família, porque quer encontrar a tua vida, o teu coração, a tua família. O tema do nosso programa de hoje é Andar nas periferias para encontrar e salvar os irmãos. Sim, sair de nós mesmos, sair do nosso ambiente, ambientes eclesiais, paroquiais, para encontrar as pessoas que estão longe da fé. Porque Papa Francisco, na Evangelho e Gáudio, em 1, 20, diz exatamente isto, que devemos encontrar Cristo, encontrar o Senhor, amá-lo, ter uma experiência forte com Ele. E desta experiência, nos impulsionar a amar os outros, a amar as pessoas que precisam de nós. E assim, somos convidados, impulsionados, a ir nas periferias. A primeira é a nossa parte. Devemos nos reconhecer que temos necessidade de Jesus, do Senhor, e não de nós mesmos. Mas depois, ir às periferias da nossa cidade. as pessoas que estão à margem da nossa sociedade, para encontrá-los. E assim, levá-los à fé. Mas não com um moralismo, com dureza, mas sim com amor, com o perdão, com o sorriso. Fazendo ver o quanto é belo estar com Jesus, o quanto é bela a igreja, que é uma família, que as pessoas possam encontrar alívio, paz, dentro da igreja. E atenção, nós podemos usar 90% das nossas forças eclesiais e paroquiais, mas aqueles 10% que já estão dentro da igreja, não. Devemos sair, ir nas periferias, ir às margens, para encontrar os irmãos e irmãs, que têm necessidade do amor do Senhor. experimentando o amor que nós temos pelo Senhor e por eles. No nosso programa de hoje, temos um testemunho extraordinário, belíssimo. Um casal, Sérgio e Tiziana, que por 16 anos, viveram em convivência, sem casar-se, longe da igreja. e um dia encontraram um sacerdote cristão que era enamorado de Jesus e também eles se enamoraram por Jesus. E hoje, aqui, exatamente aqui, no local da Santa Família, se casaram. escutemos o testemunho de Sérgio e Tiziana. É a escola de Nazaré chegando na tua casa. Participemos. Estamos aqui com Sérgio Barbini e Tiziana Petrotia, que casaram-se aqui no local da Santa Família, na casa da Santa Família de Nazaré. Sérgio e Tiziana, sejam bem-vindos. Obrigada. No local onde viveu a Santa Família. Portanto, casar-se exatamente em Nazaré, aqui, no local que viveu Jesus, Maria, José, a Santa Família de Nazaré. Emoções, sentimentos, quais são? As emoções são muitas. Chegamos de uma jornada intensa de muita peregrinação. Estamos encarregados ainda mais nesse momento. Depois de anos de convivência, fizemos essa escolha pelo qual o significado é particularmente importante. Portanto, fizeram a peregrinação e depois vocês pararam aqui em Nazaré para se casar. É isso? Sim, a viagem continua ainda. Nós deslocamos e para nós isso foi realmente um presente. Que belo. Ainda para você, Tiziana, quais emoções? Sim, porque praticamente tudo isso nasceu quase que por brincadeira, por acaso. Porque nós começamos a entender que queríamos nos casar e praticamente queríamos fazer isso, ir à Terra Santa, vir em peregrinação. aqui sempre foi um desejo nosso. Faz aproximadamente um ano e meio que começamos a programar o casamento. E o Frei, que depois celebrou o nosso matrimônio, disse, mas por que não se casam? Mas disse brincando, por que não se casam em Nazaré? E, portanto, este casamento foi inserido dentro dessa peregrinação. Que somente a peregrinação é belíssima. No nosso casamento, estiveram conosco outros sete casais casados. E, portanto, já é uma peregrinação muito bem organizada, bonita. Nós estamos aqui já faz dois dias, mas estes dois dias foram muito intensos. Hoje, para nós, temos um significado especial que ainda não assimilei bem. Aquela emoção é fortíssima. Penso que nós também, que estamos aqui, estamos emocionados, realmente comovidos, porque o vosso testemunho é um testemunho muito belo. 16 anos de convivência. A decisão de se casar na igreja e depois, neste lugar santo, podem nos contar um pouco o processo deste caminho? Não tenho muito a contar. Nós nos conhecemos, ficamos juntos sem nenhum tipo de projeto. Estávamos bem assim. Não frequentávamos a igreja, todos os dois pelos próprios motivos, todos os dois tinham as próprias feridas. depois de todos estes anos juntos, tivemos uma crise e tivemos a sorte. Primeiro ela e depois eu de encontrar e de fazer o caminho de conversão. Graças a este percurso de dez palavras e conhecemos o Frei Francisco que nos casou hoje, que nos acompanhou na preparação deste momento e nos fez essa proposta de fazê-lo na Terra Santa. E assim, como eu disse anteriormente, repito, foi realmente um presente, como se fosse fechado um círculo e o Senhor nos deu esta graça. Então, a partir de hoje é um novo, é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida, ainda por entender qual será a nossa vocação familiar. Também hoje é um dia de caminho, isto é, um novo caminho e como peregrinos queremos continuar a caminhar na nossa vida acompanhado desta luz. Hoje é um dia de caminho, é um novo caminho como peregrinos e queremos continuar a caminhar na nossa vida acompanhados desta luz. Que belo. Tiziana, este processo, daquilo que eu entendi, vocês viveram juntos como discernimento e depois um encontro com Jesus, com o Senhor. É isso mesmo? É isso mesmo. Há um ano e meio por acaso, mas, evidentemente, não foi por acaso. Deus coincidência. Deus coincidência. Sim, há Deus coincidência. e por acaso, eu fiz primeiro uma peregrinação a Lourdes, algo que eu nunca teria pensado em fazer. De fato, eu era muito afastada, via quase com negatividade estes lugares de peregrinação. E dali, foi o meu primeiro encontro com Maria. Acima de tudo, foi ela que me levou ao Senhor. Depois, graças ao meu testemunho, que um dia eu perguntei se conhecia alguém, um grupo. Eu queria me aproximar, eu queria escutar a palavra, queria sentir, entrar na igreja, rezar, e basta. E, evidentemente, não me bastava. Eu queria que alguém me explicasse. E assim, ela me disse, me falou deste grupo, das dez palavras que se desenvolvia em prato. E dali, tudo começou. assim, faz um ano e meio que eu, todos os dias, estou na escuta da palavra. Fiquei também com muita raiva, porque eu tenho as minhas feridas como ele tem as dele. E quando iniciou este percurso, nós tínhamos nos separado. Chegamos ao ponto de conclusão da nossa história. E a partir dali, foi recomeçada. Primeiro, comecei eu este percurso. E depois, pouco a pouco, porque nós sempre conversamos muito, ele veio também. E juntos, seguimos este percurso, que dura aproximadamente um ano e meio. E depois, com o padre Francisco, pouco a pouco, começamos a desenvolver. Frei Francisco e também Dom Alessandro de Tobiana de Prato, começamos a organizar e a preparar o casamento e com muitos contrastes. Mas no dia que nos foi dito, mas por que não se casam na Terra Santa, dentro desta peregrinação? E assim ali eu senti algo diferente, que pouco a pouco sentia verdadeiramente, com alegria, este casamento. Portanto, ali é que foi praticamente a confirmação que seria possível celebrar este casamento em Nazaré. Foi no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lúdice, onde tudo aconteceu, essa Deus-coincidência, particularmente, e dali, 11 de fevereiro até hoje, passaram todos estes meses e chegou o momento que é hoje. Vocês falaram dos sacerdotes, das mediações, dos amigos, não? São duas vocações que se encontram, aquela para o celibato, para o reino dos céus, para o sacerdócio, a vida consagrada e a vida matrimonial. E estamos aqui mesmo, no local da palavra, como dizem vocês, por excelência, Nazaré, o verbo aqui se fez carne, mas o sacerdote, que lugar ocupou, isto é, o guia espiritual no vosso caminho? Seguramente, foi importante, da primeira, apunto, Dona Alessandro. Seguramente, foi importante, desde o início, Dona Alessandro, do qual fizemos este percurso das Dez Palavras, e graças também a isso, encontramos o Frei Francisco, que com isso, nos guiou para o casamento. E para nós, foi importante ele hoje. Além dele, algo particularmente belo foi a partilha com os outros casais, outros casais de esposos. Devemos agradecer a todos, a começar dos testemunhos de nossos amigos. Uma vez que não havia nossa família, e sim outros amigos, porque, obviamente, o lugar é longe, eles nos fizeram sentir a presença deles de maneira especial, e para mim, foi realmente belo e importante. eles nos fizeram sentir a presença de maneira particular, e para mim, foi realmente bela e importante. Penso que a palavra, você está emocionado, não é, Sérgio? Nos emocionamos todos, e também nós, contigo, podemos dizer em uma palavra, é família. esta palavra que nós dizemos aqui no local da Santa Família, não é, Tiziana, que chega a tantos corações de tantas pessoas que têm este desejo, todos temos este desejo de ser feliz e ser e ter uma família. Realmente, obrigado. E cumprimentamos os nossos cantores, Ana Paula Diffoni e Marcos Alain, que cantarão. Eles se emocionaram também. Você, não é, Ana Paula? Realmente, porque é muito forte. Penso que este programa realmente dará frutos em muitos corações, nos corações de tantos irmãos e irmãs. Então, Ana Paula, o que vocês cantarão para nos ajudar a respirar um pouco depois desta experiência? Nós faremos um canto em português, que no Brasil é muito escutado, que é a oração pela família. Depois eu traduzo as palavras. Graças. Que a família comece e termine sabendo onde vai e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. abençoa o amor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Sérgio e Tiziana, estamos no local do projeto. Aqui é o projeto de Deus para a humanidade, é o projeto de Deus para a igreja e também para a vossa família que nasceu exatamente hoje com o sacramento do matrimônio, mas também fruto de uma experiência entre vocês. De agora em diante, o projeto... Como dizia anteriormente, o nosso projeto é aquele de continuar este caminho, é de conseguir concretizar a vontade de Deus na nossa vida, de conseguir fazer a sua vontade e de compreender que é justo fazer. Aquilo, no entanto, de partilhar, de se abrir aos outros, de acolher. Eu gostaria de partilhar este momento com tantas pessoas que neste momento não estão compreendendo essa coisa, que é um pouco mistério para nós, visto que foi uma surpresa e porque é difícil fazer os outros compreender e encontramos não sempre compreensão, porque também eu antes era afastado da igreja e, portanto, posso compreender que às vezes explicar é mesmo graças à igreja. Há um sacerdote que eu me aproximei de tudo isso, mas quando se é afastado, as palavras se deve sentir mesmo, falar e procurar convencer. Não é assim simples. e, portanto, espero que com a nossa nova família, pouco a pouco, dar uma demonstração de fazê-lo compreender, vendo talvez seja mais compreensível. vocês transmitem a graça, eu realmente estou me sentindo desde o momento em que iniciamos o programa, se sente a graça que vocês transmitem, uma graça belíssima, se sente realmente. Desejamos realmente esta graça a tantas pessoas, mas penso que vocês podem também, aqui, nós dizemos sempre que Nazaré é uma escola, no nosso programa, nós chamamos mesmo de Escola de Nazaré, porque são tantas as pessoas, tantos irmãos e irmãs que estão sempre aprendendo alguma coisa, nós somos os primeiros que aprendemos sempre, porque hoje aprendemos muito com vocês. Mas gostaria de pedir uma coisa, muito da vossa experiência para os casais que convivem, que são também somente casados no civil, não na igreja, os irmãos e as irmãs da fé, devemos agir com gradualidade no encontro com estas pessoas? Absolutamente sim. É importantíssimo também o modo de falar, de experimentar em ter um contato com esta pessoa, porque frequentemente quem não crê se cansa em se aproximar e talvez também por um momento no qual se aproxima existe um encontro. É importante que da outra parte tenha capacidade de fazer compreender também somente uma coisa pequena, porque infelizmente, como dizia o Senhor, primeiro deve ser com tudo tocado pela graça, para entrar, para compreender muita coisa, mas neste meio tempo atrair, experimentar com palavras novas, porque dizer rezar basta, certamente não basta. obrigado, estamos chegando ao fim do nosso programa, podíamos ainda estar aqui por muito tempo, mas gostaria de pedir para concluir, certamente agradecendo o vosso testemunho, uma mensagem, uma mensagem a todos os casais que estão se preparando para o casamento, aqueles que se casarão nestes dias, neste mês, exatamente aqui, do lugar da Santa Família. A mensagem é aquela que certamente Ele faz nova todas as coisas e também a nós nos fez novos, pelo qual certamente é algo por viver, procurando doar-se completamente, de confiar completamente a Ele. Obrigado, juntamente com vocês, recém-casados, aqui no local da Santa Família, pedimos também a ajuda dos nossos cantores para consagrar todas as famílias à Santa Família de Nazaré. De Nazaré. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais, tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Confesso que com o testemunho de Sérgio e Tiziana eu me emocionei e se sentia que também eles se emocionaram porque se sentia a graça sacramental, a graça do Senhor que estava ali mesmo, chegou no coração deles pelo sacramento do matrimônio e toda a equipe sentia, toda a equipe aqui do programa em casa com a Santa Família, sentíamos aquela força sacramental do amor no coração do Sérgio e de Tiziana. E este amor quer também chegar no teu coração, na tua vida, tu que estás nos acompanhando na tua casa, na nossa escola de Nazaré, onde a graça quer também chegar na tua vida e na tua família, trazendo a você a graça do amor, a graça do projeto, da abertura, da abertura da tua vida, da abertura para a fé. Por isso, continuamos na nossa escola de Nazaré, no nosso programa em casa com a Santa Família, aprendendo pelo testemunho dos irmãos, das irmãs, que estão sempre aqui no nosso programa, que vêm sempre para dar o seu testemunho, porque é um momento para aprender, mas sobretudo também nós, para abrirmos-nos a graça, abrirmos-nos a graça do Senhor, que pode também mudar algo em nós, mas sobretudo quando nós rezamos pelos nossos irmãos e irmãs que precisam desta graça. Por isso, nós continuamos a rezar por todos aqueles que enviam os seus pedidos de oração. Hoje, de modo especial, nós mandamos um grande abraço e rezamos por Lilian. Lilian reza por sua mãe, Ruth, que se sentiu tocada pelo testemunho de um programa em casa com a Santa Família da cura de Gonçalo de Portugal e da Lurdinha Nunes. Ela pede a bênção para o seu pai pelos seus avós pelos seus avós e diz que a Santa Família pode chegar à sua casa mesmo se ela não pode vir aqui em Nazaré. Realmente, Lilian, que nos escreve de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, é verdade. A casa da Santa Família, a escola de Nazaré chegando na tua casa. Rezamos ainda por Leonardo Oliveira Martins, que nos escreve de Vitória, Espírito Santo, Brasil e pede oração para toda a sua família. Enviem os seus pedidos de oração no nosso e-mail sagradafamilia arroba cancionova ponto com e nos acompanhem na nossa página no Facebook e assim podemos interagir, podemos rezar por vocês porque aqui é a vossa família, é a casa da Santa Família de Nazaré para você. E agora, juntos, consagremos todas as famílias à Santa Família de Nazaré. Jesus Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, a vós com confiança nos dirigimos. Santa Família de Nazaré, fazei também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Santa Família de Nazaré, nunca mais nas famílias se faça experiência de violência, fechamento e divisão. Quem quer que tenha sido ferido ou escandalizado, conheça rápido consolação e cura. Santa Família de Nazaré, o próximo sínodo dos bispos possa redespertar em todos a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, a sua beleza no projeto de Deus. Jesus Maria e José, escutai e atendei a nossa súplica. Amém. E vos esperamos todos com mais testemunhos, com mais escola de Nazaré na próxima semana. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus onipotente, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. o Senhor esteja Legenda Adriana Zanotto